Foi um leilão acirradíssimo. O governo do estado havia lançado uma outorga, ou seja, uma oferta inicial de R$ 597 mil, mas imagina só, a CCR, empresa vencedora, acabou oferecendo o valor de R$ 1,601 bilhão. Então, portanto, esse é o valor que será pago ao governo do estado de São Paulo. O poder público e especialistas já imaginavam que seria realmente um valor bastante alto. Então, com esse dinheiro, serão construídas várias rodovias, duplicações, trechos, dispositivos urbanos, duplicações, passarelas, pontos de ônibus, na chamada Rota Sorocabana, que fica aí no sudoeste do estado de São Paulo. E o governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele pontua exatamente por quais cidades, por quais locais essa rota passa. Acompanhe. Aqui a gente pode destacar como investimentos importantes a duplicação de Sorocaba até Piedade, Piedade Viúna. A gente vai ter aí as melhorias no acesso ao Vale do Ribeira, então, Cerro Tapiraí, tem um contorno de Juquiá, que é importante. Nós temos as faixas adicionais de Sorocaba para São Roque, a duplicação do acesso a São Roque. A gente deve fazer o contorno de Piedade, o contorno oeste de Sorocaba, o contorno de Votorantim. Então, intervenções aí fundamentais. A duplicação da Bugilo Nacal está aqui no escopo dessa concessão também. A concessão foi dividida em dois blocos pelo governo paulista, como a gente acompanhou a Rota Sorocabana. E também agora vai ter o leilão, no dia 28 de novembro, para a concessão da chamada Nova Raposo. E o governador do estado de São Paulo também falou sobre esse momento lá, sobre esse novo leilão que vai acontecer em breve. Alguns protestos bem pontuais aconteceram em frente à Bolsa de Valores hoje, por conta de uma possível desapropriação por parte do governo e também da empresa que vencer. Mas isso a gente vai acompanhar aí neste próximo leilão, que deve acontecer muito em breve. Então, vamos lá.